Bom de Bíblia, Tim! Começando no quarto e último dia da semana de competição entre o Levi e o Maicon. Esses dois bons de Bíblia. No programa de ontem, o Levi conseguiu uma pequena vantagem de 150 pontos. Ele tem 1.600 pontos no placar e o Maicon 1.450. Mas hoje, quarto e último dia, tudo se define aqui para saber qual deles vai para a semifinal. No momento, como eu disse, o Levi tem uma certa vantagem, mas você já viu muita coisa acontecendo aqui, né? Reviravoltas. Inclusive, se eu não me engano, o Maicon aqui na primeira semana dele fez reviravolta no último dia, no último bloco, na última prova. Que é, inclusive, a prova que a gente tem hoje aqui, que é a roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos de cor. Será que tem virado hoje de novo? Será que o Levi continua à frente? Será que vai empatar? Bom, se empatar, a gente desempata, porque algum dos dois tem que ir para a semifinal. Tudo isso e muito mais você descobre a partir de agora, aqui no Bom de Bíblia Team. Eu faço 30 segundinhos de intervalo, é bem rápido. Eu vou, mas eu volto bem rapidinho. Bom de Bíblia Team de volta neste quarto e último dia da competição aqui. Semana de competição entre o Maicon de Rondônia e o Levi do Ceará. No momento, o Levi está um pouco à frente, tem 150 pontos a mais. Ontem, ele conseguiu falar um verso a mais ali no Caça Palavras e conseguiu essa pequena vantagem. Mas, você sabe, no quarto e último dia tudo pode acontecer. Obviamente, o Levi não quer tomar uma virada. Vai dar o melhor dele aqui também. E o Maicon vai dar o melhor dele para conseguir essa virada. Será que acontece uma reviravolta aqui, meu gente? Bom, deixa eu perguntar aqui para os nossos dois competidores. Maicon, na sua primeira semana aqui, a reviravolta aconteceu na última prova, não foi? Uma coisa assim, estava atrás e virou. Será que hoje acontece de novo, cara? Você espera que sim, né? Fez uma mexidinha da cabeça que espera que sim. Muito bom ter você aqui com a gente, viu, Maicon? Obrigado. E do meu lado esquerdo está ele que não quer que essa virada aconteça, né? É o Levi. Levi, seja muito bem-vindo. Obrigado. Não quer que a virada aconteça, né? Quer continuar à frente, né? Vamos ver aí como é que vai ser o dia de hoje. Se você está acompanhando essa semana, já viu que esses dois são muito feras, muito bons de Bíblia. Fazem jus ao nome desse programa. E você está convidado a estudar junto com eles e junto comigo aqui, os livros de Daniel e Apocalipse, que são os livros que estamos estudando nesta temporada. Lembrando que aquele que ao final do programa de hoje tiver mais pontos avança para a semifinal e continua aí disputando o prêmio máximo dessa temporada, que é um ano de educação adventista totalmente pagos em qualquer unidade de educação adventista do Brasil. São várias unidades em todos os estados brasileiros. E aí eles vão poder escolher aí estudar em algum colégio ou escola adventista com tudo pago em qualquer unidade do Brasil. O segundo colocado também ganha um grande prêmio, que são R$ 2 mil em compras no site da CPB, a editora Casa Publicadora Brasileira, que publica a Bíblia do Desbravador, que é a Bíblia oficial aqui do nosso programa Bom de Bíblia Team. Muito bem, vamos então às perguntas de hoje. Lembrando, todos os dias vocês têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas. E eu começo hoje com você, Maicon. Vamos lá, pergunta na tela. Olha, tem a ver com completar o texto do livro de Daniel, hein? Vamos lá. Complete o texto, abre aspas. Lembrando que nós estamos usando a nova versão internacional da Bíblia, que é a tradução usada pela Bíblia do Desbravador, para fazermos as nossas perguntas aqui. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Maicon. Bom, pelo que eu acho, é lá para o final de Apocalipse, né? É, é Daniel esse texto aí. É, é o final de Daniel. Então eu acho que seria a letra C. Letra C, tempos do fim. Eu acho que sim. Ok. Não estou muito certo, mas... Mas não quer usar a ajuda agora, vai nessa aí mesmo. Ok. Será que é isso mesmo? Se eu não me engano, a produção pode me ajudar aqui, mas isso aqui tem a ver com aquele contexto da visão em que Gabriel vai explicar para ele o que se refere. É isso mesmo, a produção está me confirmando. Bom, vamos ver aqui. E a resposta dada pelo Maicon está... Está certa, Maicon, é isso mesmo. Tempos do fim, e isso está registrado em Daniel capítulo 8, versículo 17. Faz aí 100 pontos e diminui a vantagem aí para o Levi. 1.550 pontos para o Maicon, 1.600 pontos para o Levi. Apenas 50 pontos os separam. Mas agora o Levi tem chance de fazer 100 pontos. Pergunta na tela, Levi. Na visão de Daniel, quais reis representam o carneiro de dois chifres? Lembrando que a gente não está fazendo perguntas aqui de interpretação que precisa de algo fora da Bíblia. A gente está fazendo perguntas onde a própria Bíblia se responde. Então, a resposta de quais reis representam o carneiro de dois chifres, a gente tem aqui na Bíblia. Opção A, Egito e Síria. Opção B, Assíria e Grécia. Opção C, Babilônia e Roma. Opção D, Média e Pérsia. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Levi. De acordo com a interpretação fora da Bíblia, esse carneiro representa o Império Medopérsia. Então eu vou de opção D, Média e Pérsia. Ok. Só lembrando que se a resposta for essa mesmo, está na própria Bíblia, tá? E a resposta dada pelo Levi está em Daniel 8, 20. E diz assim. O carneiro de dois chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. É isso mesmo. Tá certa a resposta do Levi. Faz 100 pontos e agora soma 1.700 pontos no placar. Pergunta pra você agora, Maicon. Valendo 100 pontos. Olha, falando de representação. Que rei representa o bode peludo? Opção A, de acordo com a Bíblia, lembrando, as respostas aqui sempre estão na Bíblia. Tem, obviamente, várias interpretações da Bíblia que você precisa ir na história pra entender. Mas aqui no Bom de Bíblia, todas as respostas têm que se encontrar no texto bíblico. Opção A, rei da Média, rei da Pérsia, rei da Grécia ou reis de Roma. É representado aí pelo bode peludo. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Maicon. Eu acho... Eu tô em dúvida entre C e D. Mas eu acho que é a C, mas eu vou pedir uma ajuda. Só pra confirmar, ok? Vamos ver o que é que sai aqui para o Maicon. E o Maicon tirou biblia.com.br. Ele terá 30 segundos pra acessar o site biblia.com.br e confirmar se a resposta é C ou D, que é onde ele acha que pode ser a opção correta. Tudo certo aí, Maicon? 30 segundos, valendo. 15 segundos. Que rei representa o bode peludo? Achou? E aí, qual é a opção? É a opção C mesmo. É a que você achava mesmo. Ok. E a resposta dada pelo Maicon com a confirmação do site biblia.com.br está... Tá certa, Maicon. É isso mesmo. É o rei da Grécia. E isso está escrito em Daniel capítulo 8, no versículo 21. Até aproveitando aqui, a gente está falando de interpretações que tem na Bíblia. Várias interpretações das próprias profecias de Daniel, você encontra direto na Bíblia. Mas várias, você precisa de muita coisa da história. Vários elementos da história pra poder entender. Porque muitas profecias ali, o cumprimento seria no futuro. E pra você entender todas elas, basta você pedir o seu guia de estudos Daniel do Bíblia Fácil. Então, tem várias partes do livro de Daniel que você não entende e quer entender? Pede o seu agora. De graça, a gente manda pra sua casa. Peça pelo número que aparece aí na sua tela. Tem um número de WhatsApp ou um número de telefone. Liga pra gente. Peça agora. E seja um experte aí em interpretar as profecias de Daniel junto com o pessoal do Bíblia Fácil. Peça o seu agora. De graça, a gente envia pra você. Vamos lá, Levi. Pergunta pra você agora. Pergunta na tela. Olha, é pra completar um verso também do livro de Daniel. Complete, abre aspas. A visão das tardes e manhãs que você recebeu é verdadeira. Entenda, cele, escreva, ouça, porém a visão, pois refere-se ao futuro. Próximo, distante, além ou longínquo? Qual dessas duplas de palavras completa melhor o verso? Lembrando, estamos usando a nova versão internacional da Bíblia pra fazer as perguntas aqui. valendo 100 pontos, 30 segundos, Levi. Opção B, cele e distante. Cele e distante. Tá seguro da resposta? Eu acho que você recebeu a verdadeira série, porém a visão, pois refere-se ao futuro distante. Acredite que seja esse. Ok. Pode confirmar, ele acha que é isso mesmo. Se eu não me engano, isso aqui tem a ver com aquele contexto de Gabriel explicando pra ele a interpretação da profecia, né? Da visão. E a resposta dada pelo Levi está... Tá certo, Levi, é isso mesmo. Cele e distante são as palavras usadas aí nesse trecho de Daniel 8, 26, de acordo com a tradução da nova versão internacional. Faz 100 pontos e acumula 1.800 pontos no placar. O Levi... Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai descobrir qual desses dois avança para a semifinal. No momento, o Levi está à frente com 150 pontos. Mas na volta do intervalo, além do verdadeiro ou falso, temos também a roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos de cor. E você já viu coisas aqui acontecerem, viradas acontecerem, hein? Será que o Maicon vai fazer alguma virada aqui pra cima do Levi? Ou será que o Levi continua à frente pra saber tudo isso e muito mais? Fique ligado! Eu volto em instantes, aqui no Bom de Bibliatim. Sétimo livro, Segunda Timóteo. Segunda Timóteo, 3, 1. Saibam disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Segunda Timóteo, 4, 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Bom de Bibliatim de volta no último bloco do último dia da semana de competição entre esses dois bons de bíblia. O Maicon tem 1.650 pontos. O Levi, 1.800. 150 pontos os separam. Mas agora a gente vai descobrir qual deles avança para a semifinal. Será o Levi que já está à frente ou será o Maicon que está tentando uma virada aqui? Fique ligado, porque agora a gente tem as perguntas de verdadeiro ou falso. E também o quadro da roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos de cor. Bom, lembrando que vocês ainda têm direito a ajudas. O Maicon tem direito a mais uma ajuda, já usou uma. E o Levi direito a duas dessas três cartas que ainda restam aqui em minhas mãos. Vamos lá então. Estamos estudando as profecias de Daniel e do Apocalipse aqui. No primeiro bloco, a gente fez perguntas de Daniel. Acredito que agora sejam do Apocalipse. E eu começo com você, Maicon. Lembrando, verdadeiro ou falso, atenção aos detalhes, porque às vezes pode ter pegadinha. Afirmação na tela valendo 100 pontos, Maicon. Eu estou meio em dúvida aqui, porque eu acho que não foram fortes vozes. Mas, se não me engano, foram relacionadas aos trovões lá, alguma coisa assim. Eu vou pedir a ajuda. Para confirmar. Isso. Ok. Vamos ver o que é que sai para o Maicon. E o Maicon tirou? Biblia.com.br Então, ele terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br. Ele está em dúvida aí sobre fortes vozes nos céus. Lembrando, nós estamos usando a nova versão internacional para fazer aqui as perguntas. Tudo certo aí, Maicon? Sim. 30 segundos, valendo. João relatou no Apocalipse, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo e ele reinará para sempre. Se está escrito assim no Apocalipse, João relatando isso é verdadeiro, senão é falso. Achei. Achou? E aí? É verdadeiro. É verdadeiro? Uhum. Então, ainda bem que você pediu ajuda, hein? Estava achando que era falso? Bom, vamos ver se está certo ou não, mas vamos ver. E a resposta dada pelo Maicon está... Está certo, Maicon? É verdadeiro. Ainda bem que você pediu ajuda do Bíblia.com, senão você ia errar essa daí, hein? É. Essa resposta está exatamente assim em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Faz 100 pontos o Maicon, acumula 1.750 pontos no placar e diminui a vantagem para o Levi. Apenas 50 pontos separam agora, mas o Levi tem mais uma chance de fazer 100 pontos. Afirmação na tela, Levi. O Apocalipse menciona que, abre aspas, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a escondessem durante 1260 dias. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos. Eu acredito que seja verdadeiro, mas eu pedi uma ajuda. Ok, ele acha que é verdadeiro, mas vai pedir uma ajuda. Vamos ver o que é que sai aqui para o Levi. E ele tirou a Bíblia do Desbravador. Então vamos lá. Terá 30 segundos para fazer a busca. Tudo certo aí, Levi? 30 segundos. Valendo. O Apocalipse menciona aqui. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a escondessem durante 1260 dias. Ah, então você acha que não é verdadeiro. Você acha que é falso, é isso? Ok, então pode escolher aí. São falsos. Pode confirmar. E a resposta dada pelo Levi está... Tá certo, Levi. É isso mesmo. É falso porque o verbo usado é sustentar-se e não esconder-se em Apocalipse 12.6. Faz 100 pontos e acumula 1.900 pontos no placar. Dá tempo de fazer mais uma rodada aqui de verdadeiro ou falso, produção? Não dá tempo de fazer mais uma rodada de verdadeiro ou falso, mas dá tempo de você aí de casa pedir a sua revista. É, peça já a sua revista do Apocalipse aqui do Guia de Estudos Bíblia Fácil. De graça a gente manda para a sua casa e você pode aprender tudo sobre as profecias do Apocalipse e as suas interpretações. Peça já aí pelo WhatsApp ou pelo telefone e a gente manda para a sua residência. Muito bem, e agora nós vamos para o quadro da Roleta Bíblica. E agora o desafio dos nossos participantes é falar versos bíblicos de cor. Nesta caixinha aqui eu tenho cartões com o nome dos 66 livros da Bíblia e eu vou sortear. Quando eu sortear, vou intercalar entre vocês quem começa cada um dos livros. Eu vou sortear 10 livros e aí vocês terão cada um aí que falar um verso bíblico de cor desses livros. No máximo, 5 segundos depois de eu falar o nome do livro ou, se for depois do outro, 5 segundos depois que o outro terminar. Para acertar, precisa falar o nome do livro, o capítulo, o versículo e depois o verso bíblico corretamente. Se tudo isso estiver certo, faz 150 pontos para cada acerto. Lembrando que vocês não podem repetir o verso um do outro, ok? Bom, vamos lá então. Eu vou pedir para o Maicon sortear aqui qual deles começa. Pode mostrar, por favor? Você começa, então o Maicon irá começar. Estão preparados? Vamos lá então. Primeiro livro. Judas. Judas 1, 2. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados. Judas 1, 22. Ficam padecivos de alguns que estão na dúvida. Segundo livro. Segundo Samuel. Segundo Samuel, 12, verso 2. Tinham rico ovelhas ligadas em grande número. Segundo Samuel, 14, 8. O rei disse à mulher, vá para casa, eu mandarei que cuidem de seu caso. Terceiro livro. Eclesiastes. Eclesiastes 1, 12. Eu, mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Eclesiastes 11, 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz seu coração nos dias da tua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vida descansar. Mas saiba que a todas essas coisas Deus trará julgamento. Muito bem. Quarto livro. Gênesis. Gênesis 1, 1. No princípio que eu dei os céus e a terra. Gênesis 1, 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ok. Quinto livro. Ageu. Ageu 1, 4. Acaso, é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Ageu 2, verso 9. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ok. Sexto livro. Ezequiel. Ezequiel, 18, verso 4. Esse que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 3, 2. Eu abri a boca e ele me deu o livro para eu comer. Sétimo livro. Segunda Timóteo. Segunda Timóteo. É... 1, 3, 1. É... Saibam disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Segunda Timóteo, 4, verso 7. É... Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tá bem. Oitavo livro. Deuteronômio. Deuteronômio, 30, verso 15. Vês que por venho hoje, a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio, 31, verso 1. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel. Nono livro. Filemón. Filemón. Filemón, 1, 17. É... Se você me considera, companheiro, na fé, receba o... Não, assim, por... Assim, se você me considera, companheiro, na fé, receba o... Como se estivesse recebendo a mim. Filemón, 1, 4. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Agora, o último livro. Oséias. Oséias, 11, 1. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito, chamou meu filho. Oséias, 4, 17. Efraim aliou-se a ídolos. Deixe-nos só. Ok? A nossa produção já analisou todos os versos ditos pelos dois. A conclusão que a gente chega é a seguinte. Os dois conseguiram falar 10 versos no total. Michael, dos 10 versos que você falou, lembrando que tem 150 pontos de diferença entre eles. Dos 10 versos que você falou, os 10 versos estão corretos. Você acertou todos. Fez, então, 1.500 pontos nessa prova. Levi, dos 10 versos que você falou, os 10 versos também estão corretos. Você também faz 1.500 pontos. E o placar final fica assim. 3.250 pontos para o Michael, 3.400 pontos para o Levi. Então, Michael, foi um privilégio ter você aqui no programa. Você mandou muito bem, muito bom de Bíblia. E, Levi, seja muito bem-vindo à semifinal do Bom de Bíblia. Obrigado, André. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém. É isso aí. Então, parabéns para esses dois Bons de Bíblia. É um jogo. Alguém tem que passar adiante e alguém acaba vencendo. Mas nós é que ganhamos aqui com a presença desses dois Bons de Bíblia. Então, parabéns aos dois. E na semana que vem a gente se vê aqui na segunda fase, terceira semana da segunda fase aqui do Bom de Bíblia. Lembrando que agora que o Levi passou a semifinal, ele encontra com... Passou a segunda fase, encontra com o Pedro, que também passou na segunda fase na semana passada. Então, teremos uma semifinal do Levi e do Pedro daqui a algumas semanas. Fique ligado com a gente, porque aqui você aprende muito sobre a Bíblia, se diverte e também se emociona muito. E lembre-se também, hein, você também é bom de Bíblia, também pode ser bom de Bíblia. Fique ligado com a gente, a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.